Exatamente, Loura, o supermercado está no escuro até agora, viu? Você está conseguindo me enxergar aqui por conta da luz da nossa câmera e tem também algumas lâmpadas de emergência, estão ajudando aqui os consumidores, inclusive os funcionários do supermercado. Mas, prejuízo, viu? Por exemplo, aqui os sorvetes, a gente já consegue enxergar que eles estão derretendo já, o pessoal está perdendo bastante os sorvetes, né? Aqui também tem gelo, nesse refrigerador aqui. Já está virando água, não tem como manter a temperatura, quase que eu faço uma bagunça aqui, eu realmente fiz uma bagunça aqui, mostrando esse gelo, mas está virando água, está tudo derretendo e um grande prejuízo. Vou conversar aqui com o José Elias, que é proprietário do supermercado. José Elias, boa tarde para você. O pessoal agiu por volta de uma hora da manhã, eles levaram os fios. Muito prejuízo para você, né? Muito prejuízo. Foi o cio do poste, desde lá de cima até na central de comando lá da energia. Prejuízo aproximado de mais de 20 mil reais. Além dos sorvetes ali e o gelo que a gente viu, tem outras coisas também que vocês perderam? Frango, as carnes mais sensíveis, né? As carnes de bovinas, nós colocamos gelo, está mantendo, mas se demorar para conseguir voltar a energia, o prejuízo vai ser mais de 30 mil reais. Para o prejuízo não ser ainda maior, vocês mantiveram o supermercado aberto, né? Os computadores vocês conseguiram por meio de um sistema, né? É, nós temos um gerador menor que consegue suprir de emergência, mas não teve pão hoje cedo, com 20 anos de comércio, nunca faltou pão aqui hoje, não teve pão, não teve os produtos da panificadora. Detalhe é que o pessoal afetou também outros estabelecimentos, até mesmo uma igreja, né? Que pecado! É, a igreja aqui próximo, nessa mesma noite, eles roubaram a fiação de lá. Falando com outros colegas, donos de supermercado, que também já tinham sido furtados os fios dele. Então a gente supõe que seja uma quadrilha. Isso não é fato isolado, isso está acontecendo há mais tempo. Vocês acionaram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência? É, fizemos ele só no virtual. Hoje você não faz mais na delegacia, você faz no virtual. Nós pedimos às autoridades que investiguem, né? Porque se é uma quadrilha, o prejuízo é muito grande. Essa quadrilha tem que ser achada e parar, né? Cessar esse crime. Vocês acreditam que até quando vão ter a energia reestabelecida por aqui? É, o pessoal que está fazendo o serviço lá embaixo, falou que em duas horas está pronto. Nós estamos esperando. Nós pedimos um gerador para pôr, mas não conseguiu o gerador, tá? Não tem gerador disponível e nós não conseguimos gerador. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Luares, muito prejuízo, porque além da fiação que eles precisam refazer, tem também esses produtos que são perdidos. Por exemplo, carne, frango, tem também os sorvetes, né? Alguma pergunta, Luares? Essa fiação é de responsabilidade dele, empresário, ou da Enel? Já pergunto para ele. Essa fiação, por exemplo, que vocês estão tendo que refazer, é de responsabilidade de vocês ou da agência de energia? É nossa, porque eles tiraram antes da Selgin. Foram 12 mil reais só de fios que nós compramos agora, que chegou, o rapaz está montando. É nossa, nós que estamos bancando. Aquela fiação dentro do padrão ali. É, mas não é só, é do padrão até o poste. A Selgin é só até o poste, até o nosso transformador. Do transformador para baixo é responsabilidade nossa, consumidor. Tá certo. Ô, Luares, portanto, esse pessoal geralmente eles roubam esses fios para poder queimar e retirar o cobre, mas vale ressaltar também que se eles furtam é porque existem pessoas que compram, né? Então a polícia também tem que investigar e chegar até esses receptadores, viu? Aliás, eu queria até pedir, você que sabe quem é que está comprando esses fios furtados, né? Sabe quem é que está receptando isso aí, ó? Vai lá, faz o seguinte, lá no meu Instagram tem o WhatsApp que você fala direto comigo. Me conta quem é, eu não vou contar para ninguém não, só vou pedir passar para a polícia dar uma olhada neles. Você sabe quem é que está comprando fio? Porque naquela rodovia que vai de Goiânia para Senador Canedo, já colocaram fiação três vezes e o pessoal está furtando a fiação. Cada vez que compra ali, que rouba é 40, 60 mil reais de prejuízo. Quem é que está comprando esses fios aqui em Goiânia, na região metropolitana? Vai lá no meu Instagram, me conta. Se você não quiser se comprometer, pode deixar que eu vou passar para a polícia. Me conta quem é que está comprando isso, porque nós precisamos parar com isso. Tantos furtos de fios aqui, né? Obrigado, viu, Marcos? Fica em mais um prejuízo, esse empresário, o camarada está lá trabalhando, gerando emprego, gerando impostos, gerando renda para o município, mas ainda tem que conviver com o prejuízo. Agora, isso não tem seguro. Isso não tem seguro. A companhia de eletricidade vai descontar a conta, o governo vai descontar o imposto, ou seja, mais um prejuízo para ele, infelizmente. Obrigado, viu, Marcos?